Olá, hoje trazemos uma história intrigante que envolve mistério, coragem e uma antiga igreja. Prepare-se para mergulhar nas sombras da Igreja do Carmo e descobrir a verdade por trás da voz misteriosa que ecoa em suas paredes ancestrais. Construída para os atos litúrgicos dos religiosos carmelitas, nessa igreja se encontra a imagem do Senhor morto mais cara do mundo, com duas mil pedras de rubi encravadas em toda a imagem. Conta a lenda que, na escuridão profunda da noite, quando as sombras dançavam ao redor da antiga igreja, um grupo ousado se reuniu para uma partida de bola. Sob a luz trêmula da lua, suas risadas ecoavam pelo ar, ecoando na imensidão sombria que cercava o templo silencioso. Contudo, dos recessos mais sombrios da igreja, um sussurro sinistro serpenteava, implorando por silêncio com uma voz que parecia emergir dos próprios abismos do inferno. Mas os risos e brincadeiras do grupo desdenhavam desse aviso, como se desafiassem os limites do desconhecido. Então, o murmúrio se intensificou, transformando-se em uma presença invisível e ameaçadora, que envolveu a todos com sua aura sobrenatural. Os portões da igreja começaram a tremer e ranger em uma sinfonia de terror, desafiando as leis da lógica e da física, pois não havia vento, mas sim uma força misteriosa que agitava o ar. Da curiosidade insaciável, os arrastou de volta à igreja em outra noite. Dessa vez, porém, uma mensagem enigmática os aguardava, escrita com tinta branca sobre os fundos esverdeado da porta da igreja. Silêncio Um arrepio percorreu a espinha de cada um deles, pois sabiam que algo sombrio, além de sua compreensão, estava presente naquele lugar sombrio. Com o coração pulsando de terror, todos fugiram, como se o próprio inferno os perseguisse. Que essa história nos sirva de advertência. Há coisas que é melhor deixarmos ocultas, envoltas no manto do mistério, antes que despertem em algo que não podemos controlar. No coração dos grandes exploradores, a curiosidade é a bússola que os guia rumo ao desconhecido. Em meio às densas florestas de Papua Nova Guiné, os membros das tribos têm uma maneira única de saudar uns aos outros, através de gritos. Essa tradição ancestral transcede a mera vocalização. É um eco da identidade tribal e da ligação com a terra. Os gritos ressoam nas copas das árvores, reverberando como um chamado ancestral que ecoa através dos séculos. É um ritual de comunicação que transcede as palavras, expressando respeito, solidariedade e pertencimento a uma comunidade que vive em harmonia com a natureza. Essa forma única de cumprimento não apenas une os membros da tribo, mas também os conecta com suas raízes e com a essência da vida na floresta. O programa de hoje chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais. E continuem acompanhando a programação da TV Assembleia, canal 17.1, uma TV feita para você. Espero que tenham gostado e até a próxima! Até a próxima!